Quer saber sobre a situação de um edital? Quando uma prova acontecerá? Como se preparar para uma banca específica? Podemos ajudar! Mande um vídeo para o nosso programa. Toda semana responderemos uma dúvida. Poste no Facebook ou Instagram utilizando a hashtag concurso público ou se preferir, mande pelo nosso WhatsApp. É só adicionar o número abaixo. Você também pode enviar através do nosso site. Agora vamos assistir a pergunta da Glécia e em seguida a resposta do professor. Olá, meu nome é Glécia, sou concurseira. Eu queria saber sobre a área bancária, como ela está vista atualmente, pelo fato dela ser CLT e agora com essa lei que está aí da terceirização. Eu me refiro a essa área porque diante de outras, a que me edifico bem, é a área bancária. Tanto nas disciplinas, quanto o trabalho mesmo, a jornada. E queria saber quais disciplinas eu posso estar focando bem para estar me preparando antes dos editais. Obrigada! Olá, Glécia! Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim! Estou aqui para responder a tua pergunta que tu enviou para a gente. Muito obrigado pelo envio e conta com a gente sempre, tá bom? Bom, na verdade, são duas perguntas dentro de uma só. Então a gente vai dividir também em duas respostas para ficar mais claro para ti. Na primeira parte, tu questionou como é que a gente estava enxergando esse momento de concurso para a área bancária. E a gente está chegando com muito bons olhos, principalmente depois do dia 14 de abril de 2015, quando lá na Câmara dos Deputados foi aprovado a exclusão das empresas públicas de economia mista do projeto de lei da terceirização. O que que isso muda? O que que isso impacta para ti? Bom, esse projeto de lei da terceirização é um projeto de lei que visa o que? Permitir que as empresas terceirizem todas as suas atividades. Porém, lá no dia 14 de abril de 2015, os deputados, por 360 votos a favor e 47 contra, aprovaram excluir quem? Sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, essas duas empresas não podem terceirizar a sua atividade fim. Ah, aí começa a ficar bacana, por quê? O teu interesse é banco público e empresas públicas ou sociedade de economia mista estão dentro os bancos públicos. Ou seja, banco público hoje não pode terceirizar a sua atividade fim, a sua atividade principal, o bancário em si. O que que o banco público pode terceirizar? Manutenção da agência, vigilância da agência, limpeza da agência. Isso pode ser terceirizado, bacana. Agora, o bancário em si, o gerente, o supervisor, o caixa, esse cara tem que ser bancário, não pode ser terceirizado. E como é que se entra, então, nesse ramo de banco público, se ele não pode terceirizar? A partir de concurso. Então, aí tem uma gama de oportunidades para tu estudar, te preparar e conseguir a tua oportunidade. Está no caminho certo, está legal. E como é que tu vai te preparar para isso? A segunda parte da tua pergunta. Bom, estudando aquelas disciplinas que são inerentes a todos os concursos bancários. Quais são? Olha, conhecimentos bancários, obviamente, vai estar em todos os concursos de banco, claro. Matemática financeira, atendimento e marketing, além de quem? Português, é claro, a nossa língua vai estar em todos os concursos também. Então, estudando com esses caras aqui, estando preparada com eles, tu vai estar, ó, prontaça para assim que surgir uma prova de um edital que eu acho interessante, tá bom? Boa sorte, foca lá que vale a pena, tá? Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.